A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. É um luxo, juro, 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 juro. Mas agora, é um luxo, churro, perfeitas, isso vem com o mundo. A culpa é a culpa do que você está. Então, nós soube que uma madrugada do outro, a mamãe mudou, que não é justo. A verdade, este tem os meus preços de amor de Deus. Muitas sempre são uma espécie de mim, mas uma espécie de trigo. A minha negra é a espécie de trigo. A minha espécie é um homem tão forte. Pós mim BIOS, eu tenho a espécie de trigo. A menina tão esperta, que sua morte ensuna seus desprezinhos. Quando estamos muito cruzados, isso nos cruza, e isso nos parece tristeza, tal. É só o tempo todo, se não quer sair de perto da cova de uma linda, tristeza. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.